Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, me fome comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje é mais um tutorial pra vocês estarem instalando um patch tip com o brasileirão No seu Xbox 360, beleza? Por que eu tô fazendo outro tutorial? Porque aquele outro lá acabou dando complicações E eu acredito que pode ter dado pra vocês também Então eu tô fazendo esse outro tutorial aqui né cara Que esse é 100% deu certo comigo e esse que eu tô usando pra fazer lá a série Algumas pessoas viram e falaram pra eu fazer o tutorial de novo Então eu acho melhor fazer a atualização dele do que deixar só aquele patch dar errado pras pessoas Então já tem uma segunda opção Eu não vou fazer passo a passo porque eu já tenho baixado ele Se eu fazer tudo de novo é capaz de ter uma complicação no patch e não tá lendo mais no meu videogame Mas eu vou ir falando pra vocês, eu tenho certeza que nenhum de vocês é bui E vocês vão conseguir fazer tudo de boas e acompanhando O que é muito fácil de baixar ele mesmo Ó, eu vou te chamar conta aqui do Google Drive Porque tem outro também que era do Mega Só que o do Mega já foi removido e o do Google Drive ainda tá funcionando E não é de vírus Tá falando aqui que o patch é muito pesado e eles não conseguem verificar Mas fique tranquilo porque esse daqui não tem nada a ver com vírus Não é nada disso Então vocês apertam aqui fazer o download Tá, começou aqui já Mas aí quando acabar Vocês vão localizar né Vão aqui na pasta Provavelmente vai tá em downloads Eu passei pra essa pasta aqui ó Tá aqui o arquivo Tá aqui Agora o que vocês vão fazer Eu vou apertar Você tem que ter um arquivo chamado WinRAR Porque ele é essencial no PC Se você não tiver Cara, você tem que baixar ele Porque você não vai usar ele só pra fazer isso Mas você vai usar ele pra muitas outras coisas Então você aperta Vai tá com esses livrinhos aqui Se você não tiver Porque você não tem um WinRAR Você apertar com o botão direito Aí vai ter essas opções Você põe extrair aqui Extract here Aí quando você apertar aqui Vai ter um carregamento Se você tiver acabar aqui Vai aparecer essa pasta aqui ó Beleza Vai tá esses todos os arquivos aqui E agora vocês vão lá para o Xbox Eu vou mostrar o que vocês tem que fazer Tá Já aqui no seu Xbox Uma das partes meio mais Fáceis né cara Só que sempre vai ter uma pessoa Que não vai saber fazer Então pra evitar perguntas Vou fazer um tutorial bem completo aqui Beleza? Vamos aqui Pra vocês verem na última página Sistema Claro que você tem que ter um pendrive Senão não tem como hein E em armazenamento Vocês verem onde é que tá o seu perfil Provavelmente deve tá aqui né cara Vocês verem onde é que tá Se já tiver no pendrive Não tem problema Vou usar esse e essa conta qualquer aqui Aí vocês vão lá e transferem para o pendrive Beleza Já transferiu pro pendrive Agora vocês já podem voltar para o PC Tá Depois que você transferir o perfil para o seu pendrive O perfil que você vai usar Eu quero deixar claro uma coisa Eu não sei qual é a DLC que ele funciona Porque Eu não jogo PES Eu não jogo PES online Então eu não tenho nenhuma atualização do PES Eu só tenho um tipo Como eu comprei o jogo Eu tenho um save Jogo de vez em quando Mas eu nunca baixei nenhuma atualização Eu não faço nada Eu não jogo online Eu jogo mais FIFA mesmo Então eu usei assim e deu certo Eu não sei que tipo de DLC Eu tô explicando Então se eu fosse vocês Acho que com essa DLC nova Não deve funcionar esse patch Porque esse patch é um pouco antigo Acho que é de novembro, outubro aí E vocês vão fazer outra conta anônima aí Que nem faz uma conta qualquer Que você fez sem live mesmo E utilizar ela aí Pra estar fazendo esse patch Ou seja, você joga online com a sua conta Mesmo normal E essa outra conta anônima Você deixa pra usar com o patch Mas eu recomendo que você deixe o seu save Que você joga online Ou fosse com um HD Ou na memória interna E esse save do patch no pendrive Porque se você deixar os dois juntos Você vai entrar na sua conta normal E vai estar com as faces Com os uniformes Tudo do jeito que tava no patch Eu sei que esse patch corriga as faces do Brasileirão Licencia a maioria das faces Eu deixei os times licenciados Tipo o Real Madrid Todos os times europeus Adiciona a Bundesliga E o Bayern de Munique Uma coisa que todo mundo quer, né? E é muito legal, cara É muito bacana esse patch E eu recomendo vocês Deixarem o like aí também, né cara? Deixa o like aí E também se inscreve aqui no canal, cara Se inscreve aí no canal Porque, mano Só tá vindo vídeo da hora pela frente Beleza, tá Agora você tem que ter esse programinha chamado Horizon Beleza Você tem um programinha chamado Horizon Se você não tiver Não tem problema Vou deixar aí no link na descrição Pra vocês estarem instalando ele Mas vocês abram o programa Horizon Demora um pouco pra responder Então eu vou dar um código Tá beleza, abriu E vocês estão vendo que ele já reconheceu o pendrive aqui, né cara? Cara, eu acho que o arquivo todo é uns 2, quase 2 GB Porque contei muito conteúdo nele, né cara? E games aqui, ó Vocês já podem ver que já tá com todos os arquivos Então eu não vou fazer muitas coisas aqui não Pra não unificar nada O que vocês vão fazer agora? Ó, o perfil Você tem que tá com o perfil aqui, né? Esse é o perfil que tá a conta Aqui tá os bagulhetes Mas esse daqui é o que eu vou usar de exemplo Vocês apertam aqui Injection File agora Tá, eu vou mostrar pra vocês Vocês localizam Aqui tá aquela pasta que você extraiu Ou seja, a que você extraiu Aqui tá a pasta Vocês vêm e entram na pasta E vocês vão fazer isso com todos os arquivos Com todos Claramente com todos os arquivos Ou seja, você clica nele duas vezes Aí vai carregar esse bagulhinho aqui, ó Depois que ele carregar, você dá um OK Vem aqui injection File de novo Vai com esse segundo Aí vai carregar aqui Você dá OK Vai com esse terceiro Vai com todos Ou seja, esse daqui é Kits que são divididos em duas, né? Porque são muitos kits As faces O Edit O Edit não seria tão necessário Só que o Edit atualiza o seu jogo Vocês fazem isso com todos esses arquivos Tá, o que vocês vão fazer depois? Vocês vão pegar esse Edit aqui, ó Vai tá dados editados Vocês arrastam pra cá pro meio Aí vocês arrastam Pra cá Tá, vai tá aqui, ó O que vocês fazem? Vocês vêm aqui Vocês pegam o seu perfil Então vocês pegam o seu perfil Que você vai utilizar Você copia isso Dá um CTRL C E vem aqui no Profile ID desse daqui Dá um CTRL V Faz com isso, faz com o Device ID também Você seleciona tudo e dá um CTRL C Vem aqui, dá um CTRL V Vem no console ID Dá um CTRL C E aqui também dá um CTRL V Aí já vai aparecer esse perfil aqui, ó Num lugar desse aí Vocês apertam nesse laranjinha Que vai salvar Aí, tranquilo Vocês já podem voltar para o videogame Beleza, beleza Chegando aqui no videogame É claro que você tem que botar o save lá Quando você aperta o restart Você seleciona o dispositivo de armazenamento Você tem que botar onde está o patch Se você jogar Se você quiser passar o patch Para a unidade de memória Você passa todos os arquivos E eu não sei, cara Eu não fiz nenhuma atualização Então, cara Acho que não é necessário, né, cara? Eu não fiz nenhuma atualização E ele funciona Agora o que eu vou fazer? Vou mostrar aqui para vocês E no final do vídeo Eu vou mostrar algumas faces aí Porque são muitas, mano Não vai dar para mostrar aqui não, velho Eu vou tirar umas... Vou tirar uns prints das faces E eu vou botar aí no final do vídeo Tá, beleza Aqui, ó Vocês estão vendo aqui os campeonatos Ó, Barclays Premier League Licenciou todos os times da Barclays SkyBets licenciou a maioria dos times da SkyBets Ligue 1, que é a liga francesa É a liga 2 francesa Olha, a Série A Que era o Juventus único que não estava licenciado Aqui, ó Só o nome que está genérico Mas depois vocês alterem Aqui, ó Série B Redivise Não tem necessidade de mostrar que é meio Que, ó Que é como o Real Madrid aqui Liga 2 É a liga... Série B, tá ali É... Espanhola É claro, né? Estou falando muita besteira O campeonato... Português aqui Bacana A Bom Desliga Vale a pena destacar aqui Com o Bayern Manic Toto, ó Outro time da Europa Também não tem necessidade Campeonato Brasileiro As faces que são alteradas São mais um brasileiro ao mesmo Foi quase todas as faces mesmo Primeira División Que é a Liga Argentina Campeonato Chileno E a Campeonato da Série B Que é interessante mostrar O Ceará, Joinville E todos esses times aqui da Série B Muito bacana Tá esse patch E... Liga Chines aqui E o resto é o mesmo de sempre, beleza? Eu vou mostrar aqui os uniformes só do... Não... O uniforme do Real Madrid Muito bacana, né, cara? Eu vou falar que a Ticapita De ser uma bosta Vocês dois estão conseguindo ver com clareza Mas... Já dá pra ter uma breve noção aí, ó Aí o segundo do... 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 Do Bayern Olha o elenco aqui também do Bayern Olha o que é do Real Madrid Eu vou ter que falar, né? Porque não dá pra ele muito bem Olha o do Bayern tem o Neuer Tem o Boateng O Boateng O Rumeus O Benatia Só que as faces não são licenciadas É claro Porque também já era querer demais, né, cara? As faces ser licenciadas Porque não tem os jogadores licenciados Ele ok Ou seja, eles botaram os nomes Eles fizeram uma face editada Ó, essas faces aí que estão aí Não é as faces dos personagens mesmo Daí é a face dos jogadores que eles usaram como base Ou seja Eles mudaram a face dos brasileiros também Só que as faces que fica aqui no elenco É as faces que já eram no jogo Eu até estranhei Eu falei, caramba, o que não tirou as faces Porque tava com as faces normais aí E quando eu entrei no jogo eu vi que alteraram mesmo Beleza, galera? Agora fica aí com as faces Eu vou me despedir por aqui Espero que realmente vocês tenham gostado aí do patch Deixa o like aí, mano Que o like me ajuda E eu espero que como uma forma de gratidão Por eu ter ensinado vocês a baixar esse patch Vocês se inscrevam aí no canal, cara Se inscreve aí Por favor, mano Que vai ficar muito legal E eu vou me despedir por aqui Até a próxima Não esqueça do like O like sempre me motiva Se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau